Eu vou beber Eu vou beber Eu não quero cocô Eu não quero cocô Eu vou beber cocô Papa 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 Eu vou beber cocô Eu vou beber cocô Papa Papa! 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 ... ... ... ... ... E aí, tu vai te rir? E aí, tu vai te rir? Cocô! 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 E aí, tu vai te rir avec moi! Tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic Tchau.